Tem as terceiras faixas para sempre, para frente. Temos os projetos que os deputados, junto aqui, o Evandro Araújo, o Ducarmo, o Jacobo, o Soldado Adriano, junto com o prefeito de Sarandi, estão nos entregando, que é a ligação da cidade em cima da rodovia, que é um problemaço. Está finalizado o projeto, nós vamos também entregar isso para a população. Queremos licitar ainda esse ano esse projeto. E mandando ali, que nós temos hoje a visita da ministra Tereza Cristina.